Quem acha que o universo dos computadores é masculino se engana. E é justamente para acabar com esse preconceito que o grupo Pileires foi criado. A comunidade mundial que reúne profissionais femininas da área de programação ganhou espaço no coração e nas ideias das estudantes do Instituto de Computação da Unicamp. Aqui no Brasil existem em torno de oito grupos, a maioria é recente, acabou de surgir. E a gente faz atividades variadas de várias formas, desde curso fixo ou a gente participa de eventos, divulgando. A equipe de Campinas, que conta com cerca de 20 integrantes, atua de maneira significativa dentro do campus. Aqui na universidade a gente está mais para captar meninas para participarem do grupo também. Então a gente tem material espalhado, participa de eventos, por exemplo, da SECOMP, que é a Semana de Computação, que a gente vai participar esse ano. A Unimídia, que é a Semana da Mídia, aqui da Unicamp, a gente deu um curso para meninas que nunca tinham mexido com computação. Então a gente ensinou a fazer uma coisa que elas conhecem no universo delas, só que com as nossas ferramentas. Um dos projetos principais do Pai Leires é implantar cursos em escolas, para apresentar o mundo da computação às meninas do ensino médio. A gente está entrando em contato com colégios de Campinas, já mandamos cartas de intenção para conversar, para começar a fazer no ensino médio cursos regulares. A gente deixou bem aberto, pode fazer, tanto se não quiser regular, pelo menos para a gente entrar lá duas vezes no mês, ou alguma coisa do tipo, ou uma vez que seja, e depois montar alguma coisa na universidade aqui, para as pessoas virem, ou a gente indo lá nos colégios. E esse é o principal projeto para o próximo semestre. Para algumas mulheres, o interesse pela profissão acontece logo cedo, como no caso de Daniela. Desde que eu era pequena, eu tinha interesse, aí eu comecei já a fazer alguns sites, alguma coisa do gênero. Aí eu entrei no curso técnico em informática, junto no ensino médio, e aí meio que foi natural, já entrei na computação de uma vez. E algumas brincadeiras até tentam desmotivá-las. Às vezes o ambiente da empresa, etc., no escritório, fica meio chato, porque sempre vai ter a maioria masculina, hoje em dia. E eles fazem umas piadas, às vezes você tem que falar, tipo, olha aqui, estou aqui também. A solução do grupo nestes casos é empoderar a mulherada e mostrar que elas têm tanta capacidade quanto os homens. O principal problema é a gente não ter modelo, modelos. Porque quando a gente olha no quadro de cargos das empresas, a maioria é homem, por várias dificuldades de família, e aqui as mulheres acabam deixando de lado o trabalho para cuidar. Então, a gente tenta mostrar isso, que tem mulher sim na computação, você pode entrar, você pode fazer. É igual, todo mundo tem a mesma capacidade, a gente só não tem oportunidade. Música 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 Música